Uma emenda à Constituição promulgada no fim de 2020 traz mudanças orçamentárias em Minas. A proposição restringe a possibilidade de abertura de crédito suplementar ao orçamento por decreto do Poder Executivo. A alteração na Constituição mineira vale para despesas com fontes de custeio de excesso de arrecadação. Tudo que ultrapassar 1% da receita orçamentária total no mesmo exercício financeiro terá que passar pelo Legislativo. Nesse caso, será necessária aprovação de projeto de lei que o governador deverá encaminhar à Assembleia para análise da abertura de crédito. A emenda, que teve a assinatura de 31 parlamentares, surgiu de uma proposta apresentada pelo deputado Elita Arquínio. Houve essa negociação, parece que ainda está em negociação, com os prejuízos que a Vale causou em Minas Gerais, principalmente em relação às barragens. E assim poderá acontecer muitos eventos de outra natureza. Então nós pensamos que, como o valor é substancial, é importante a fiscalização da Assembleia e é importante a gente colocar no contexto o interesse do povo de Minas Gerais. O primeiro signatário da emenda destaca que essa mudança no orçamento fortalece o papel de fiscalização do Legislativo e aumenta o controle da população sobre os investimentos do governo. Nós não temos o espírito de engessar o orçamento. Nós temos o espírito de cooperação, mas sobretudo de acertar mais, de fazer correções que, às vezes, o governo tem tanta obrigação, tantas secretarias, tantos indicadores sociais, que, muitas vezes, o representante do povo, o deputado, ele está lá, ele vive o dia a dia com o prefeito. Nós queremos... Minas Gerais é o estado que tem mais municípios, 853. Então, essa vigilância não é nada de político partidário. Ela é na boa política, a política que vai contemplar a todos.